Soraya Tronik anuncia a saída do União Brasil. Vamos chamar a nossa Soraya, repórter do Jornal da Manhã por aqui, a Lawande. Soraya, como ficou essa troca de legenda de Tronik? Pois é, Adriana. A nossa produção, inclusive, entrou em contato com a assessoria da parlamentar que confirmou, então, a troca de partido. Soraya Tronik vai deixar o União Brasil e deve se filiar ao Podemos. Inclusive, essa troca está sendo encarada como uma estratégia política. A cerimônia que vai selar, então, a ida e a filiação de Soraya Tronik ao Podemos deve acontecer amanhã, quarta-feira, dia 28, na liderança do Podemos, no Senado Federal e também a parlamentar já deve depois fazer uma coletiva de imprensa para os jornalistas. Esse movimento de troca já estava sendo articulado e chegou até a ser desmentido pela assessoria e também pela própria parlamentar em suas redes sociais. Quem nos acompanha por imagens vai acompanhar também esse post que foi feito no Twitter no dia 14 de junho e que diz que não procedia a informação sobre essa filiação da senadora ao Podemos e que a parlamentar garantia que permaneceria filiada à União Brasil e que qualquer confirmação a respeito de uma possível mudança seria informada oficialmente por sua assessoria. Até por isso mesmo a gente entrou em contato para confirmar essa informação. Então, deve deixar aí a União Brasil para se filiar ao Podemos. Com a ida de Tronik ao Podemos, a legenda fica com sete senadores empatados com a União Brasil. A maior bancada no Senado são o PSD com 15 senadores, depois o PL com 12, o MDB com 11 e o PT com 8. A gente lembra, né, Soraya Tronik foi candidata a presidente da República e ficou em quinto lugar em primeiro turno das eleições de 2022 com 0,51% dos votos válidos. Ela é advogada e natural de dourados. Em 2018, que foi sua primeira eleição como candidata, Soraya Tronik foi eleita senadora do Mato Grosso do Sul pelo extinto PSL, partido que se fundiu Aldem para formar a União Brasil. E do União Brasil agora, então, vai para o Podemos, Soraya Tronik. Valeu, Soraya Launde, daqui a pouco de volta por aqui.